Como seriam os mobs do Minecraft se existissem na vida real? Vamos descobrir! Bruxa, Eduarda, vamos lá! Eita! Tá, a bruxa do Minecraft é feia, né? Simples, simples e feia! Ela é feia, Eduarda! Nariguda! A carinha dela, carinha de maluca, mas tudo bem. Caiu! Caiu! Que isso? Isso! Ai, meu Deus, como... Olha como é uma bruxa na vida real, Eduarda! Ela é muito branca, né? Tá perto de ser presa de um sol! Acho que ela não pega sol, Eduarda, porque ela é uma bruxa, né? Ela tá fazendo malabarismo com a vassoura. Ai! Meu Deus! Eduarda, olha só, eu não quero mais assistir isso. Tô começando a ficar com medo, pelo amor de Deus. Aranha no Minecraft. Aranha no Minecraft. Eu já tenho medo dela no próprio Minecraft, né, Eduarda? Ah, não tenho muito medo da... da arena. Cadê? Ela tá lá, bonitinha. A bunda dela, meu Deus do céu. Ela tá ali andando. Agora a aranha na vida real já... O que que é isso, meu Deus do céu? Ai, meu Deus. Me deu agonia. Me deu... Ela só não pode atacar, né? Se ela ficar aí, tudo bem, né, Eduarda? Marcelo, peraí, não. Peraí. Ai, tô começando a me coçar, Eduarda. Olha... Olha isso aqui, Marcelo. O que que é isso, Marcelo? A bunda dela. Ela tá com a teia por aqui, Marcelo. Pela bunda. É, a aranha é maluca. Ela tá com a teia pela bunda. Ai, gente, que nojo. Ela é bem peluda, né? Como você pode ver, Eduarda. Cabeluda, cabeluda. Cheio de cabelo. Ai, meu Deus, que agoniaça. Meu Deus. Creeper, Eduarda. Eu ia fazer uma cara de nojo, mas aí você que falou Creeper. Na mesma hora que eu dei linguinha, o pessoal do Creeper acha isso uma graça. O Creeper na vida real vai ser como? Porque o Creeper no jogo, ele já é meio bugado, né? Ele é verde. Será que vai ser um lagarto? Sabe aquelas lagartas de folha? Não sei, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tá, no Minecraft todo mundo conhece o Creeper, né? Pra quem não conhece o Creeper, é esse aqui, verde. É esse aí, ó. Verde, feio. Esse negócio feio aí. Bugado. Bugado, porque ele era pra ser um porco, né? Aí bugou e virou o Creeper. Ok. Na vida real. Cadê? Meu Deus. Olha ele aí, Eduarda. Meu Deus do céu. Que coisa feia. Isso aí tá parecendo uma aranha humana. É, tá muito feio. É o Homem-Aranha. Não faz sentido. É, tá. Esquece. É, ok. Deixa quieto, gente. Vamos pro próximo. Ender Dragon. Nossa. Ok, no Minecraft. Ó, o dragãozão brabo. Normal. Não, normal não é, né? Porque é o Ender Dragon. É, o Ender Dragon que não tá no fim. Ele voa, né? Vamos ver se na vida real ele voa, né? Ih! Ih! Que bonitinho, Eduarda. É bonitinho, mas eu não quero ter um, não. Eu achei fofo. Eu achei bem fofo. Eduarda, tanta coisa é fofa. O leão é tão fofinho, mas ele arranca pedaço. Eu não gosto de leão, não. Marcelo ia falar de mim, né? Eu sou fofinha. Linda. Você também arranca pedaço. Não gosto da Eduarda, não. Tô brincando, Eduarda. Beleza, gente. O próximo é o Enderman. Ele é grande e tem mó mãozão, né? Ele é pernudo. Já sei. Eu já sei qual vai ser o da vida real. É o Slenderman. Será, Marcelo? É, esse aí é do Minecraft, galera. Minecraft vocês já conhecem, né? É, do Minecraft as pernocona, os de bração. Exatamente. Olho branco com roxo. Agora na vida real. Ih, pegou um bloco. Roubou o bloco. Safa. Me traz esse bloco aqui de novo, garoto. Olha aí. Na vida real. Na vida real. Meu Deus, ok. Tudo normal. Até agora foi tudo bem, tá, gente? Não. Não vai aparecer nada de monstruosidade, não. Não, galera, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de Enderman na vida real. Você tá vendo alguma coisa? Não, não tô vendo, não. Eduarda, eu não tô... Espera, isso aí é partícula do Enderman. É, é partícula dele. É, mas ele não apareceu. Então, Eduarda, tá... Ai, meu Deus, corre. Ele pegou o pneu. O pneu. Ele roubou o pneu, Eduarda, do carro. Meu Deus do céu. Ah, rapaz, esse aí tá... Ele é ladrão. Ele, ele, ele... Ele ladrou, ladrou tudo. Eduarda, ele roubou o pneu do carro do seu Zé. E agora? Coitado, seu Zé é meu avô. Que problema. Esqueleto. Ok, esqueleto tem um ar e flecha, né? Esqueleto do Minecraft, ele é um esqueleto. Ele é forte, mas ao mesmo tempo não é, né, Eduarda? Ele é só o esqueleto mesmo. Ele é chato. Não é que ele é forte. Ele é chato, Eduarda. É, ele é implicante. Exatamente. Ele gosta de te fazer ficar com raiva. Mas na vida real... Meu Deus. O que é isso? Gente. Gente. O que é isso? Olha o cara. Oi. O cara tá desesperado. Meu Deus. Meu Deus, deu polícia. Eu pensei que ele ia atacar o machado, velho. Eu também. Um guest. Um guest, pra quem não sabe, é isso aí, galera. Esse bicho aí, que, né, é branco e voa. Ele fica no neve. Ele parece um polvo que voa. Um polvão branco que voa. Não parece um polvo, não, Eduarda, pelo amor de Deus. Na vida real já... Não, na vida real eu acho que, né... Não vai dar medo, não. Cadê? Não vai dar... Meu... Gente. Ele tá em Nova York? Tá chique? Eduardo, tá aparecendo ele... Meu Deus do céu! Não! Menino! Demorou cinco anos pra construir esse negócio. Foi embora, Eduarda. Foi embora. Que abusado. Eduarda, não se pode muito confiar nesses bichos, não. Não pode. Ele só copa no fogo e tem que pedir desculpa. É, eu, eu. Que absurdo. Steve, Eduardo. O Steve, Marcelo. Todo mundo conhece o Steve, né, Eduardo? Porque ele é o principal do Minecraft. Ele é o dono do Minecraft, filho. Ele é o dono. Ele não é o dono, não. Ele só tá ali no Minecraft. Não, ele é o dono. O dono sou eu. Meu Deus, vira real. Caraca! Ele é gigante! Gente, olha ele andando no supermercado. Ele é muito grande. Tudo bom, menino? Ih, não vai conseguir subir, não. Meu, quase caiu. Quase que ele caiu. Cabeçudo mesmo. Olha, sinceramente. É igual do Minecraft. É igual você, Marcelo. Cabeçudo. Minha cabeça é pequenininha, Eduarda. Para. Zumbi. Vamos ver o zumbi. O zumbi já é um negócio do mais, né? No Minecraft não dá tanto medo, mas na vida real tem medo. No Minecraft eu acho que não vai dar nada, não. Não, o problema não é o Minecraft, Eduarda. O problema é a vida real, você tá entendendo? Ah, é verdade. Ó, porque o Minecraft tá aí, meu, na vida real. Meu Deus! Ai, que... Foge! Olha a boca dele! Sai, sai, sai! Ai, meu Deus! Sai! É o apocalipse Minecraft zumbi. Você viu o tecão que o cara deu no zumbi? Para, Eduarda, é um zumbi. Não é o Chile, não. Mas você viu o socão que ele deu? Eu vi, Eduarda. Eu tenho medo disso aí, filho. Vai, vamos pro próximo. Aldeão. Eita. Tá aí uma coisa que eu quero ver. Na vida real vai ser engraçado, Aldeão. Na vida real é muito feio. Ih, olha lá, ele vai... Ih, abusado esse aldeão, galera. Três esmeraldas? Tá caro, hein? Tá igual na vida real, tudo caro. Tá muito caro. Na vida real tá assim também. Tu vai comprar uma coxinha, tu tem que dar... Dez real pra uma coxinha. Assim não dá, né? É muito caro. Ih, ih! Ele bateu no aldeão porque tava caro. Na vida real. Ih! Ih! Ih, não. Ele não quer. Não quer? Uma esmeralda por um machado, você... Ih, ele não quer, galera. Ih, ele não quer. Duas, dois. Aí vai. Aí ele quer. Não quer! Não quer! Três. Bota três logo. Bota três, bota três. Bota três. Ele não quer. Ele continuou não querendo. Eduardo, tá parecendo o povo que vende aqui na minha cidade. O povo não aceita baixar, não. Tem que pagar por dez contas mesmo. Agora temos o Wither. O Wither. O Wither eu tenho medo no Minecraft. O Wither tem três cabeças, né, Eduardo? Isso não é normal. Ah, mas ele não machuca, não. Não faz nada demais. Eduardo, ele explodiu o mundo, Eduardo. Como que ele não machuca ninguém? Ah, ele tá parado. Tá vendo? Tá bonitinho. O problema é que ele não fica parado o tempo inteiro. Ele se mexe, ó. Tá vendo? Não. Olha lá. Tadinho do bicho. Gente, o porquinho. O cleitinho. O cleitinho. Tá, vida real. Meu Deus. É alienígena. Que isso, gente? Tá destruindo tudo. Ele tá tonto. Ele tá virando assim, ó. Tá rodopiando. Ele tá fazendo pirueta, Marcelo. Tá dançando. Cara, gostei do Wither. Mas apareceu até uma nave espacial, né? É, tá aparecendo mais uma nave alienígena do que o Wither. Mas tá bom. Vamos pra abelha. É, abelha. É, abelha todo mundo conhece na vida real, né? A abelha é bonitinha, fofinha, mas só no Minecraft. Porque, galera, você já tomou uma picada de abelha? Comenta aqui se você já tomou uma picada de abelha. Que dói. Ela parece ser bonitinha, né? Não, mas ela dói, Eduardo. Ela dói. Mas olha. Eu já tomei aqui, ó. Essa eu tenho que falar. O que que tu vai falar? Marcelo, temos que preservar as abelhas, Marcelo? Tem nada, filho. Eu dou logo a chinelada na abelha porque ela machuca. Você tá doido? Sem mel não tem chocolate. Tu acha que chocolate é feito com mel? Ih, não é? É cacau, garota. Meu Deus do céu. Ah, acho que eu comi um pão de mel e aí eu me confundi com chocolate. Nossa, Eduarda, tá maluco. Desculpa, galera. Ela é meio dodói mesmo, tá? Mas é que eu não posso continuar aí, Eduarda. Olha, que bonitinha. Bonita só vendo mesmo, porque na vida real ela machuca. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu quero saber qual animal que vocês acharam mais assustador no Minecraft. Qual o mob? Eduarda, eu acho que eu achei... Hum, deixa eu me ver. Você acha? O Wither. O Wither. É porque eu acho que eu achei. Porque, tipo assim, eu nunca vi na vida real, né? Então quando eu vi eu vou ficar com mais medo. Olha, o Wither eu também achei bem assustador. É porque ele voa, né? É, não, mas a aranha... A aranha me pega. A aranha tem o pelinho. Ah, eu nunca quero virar o Homem-Aranha, porque pra ser o Homem-Aranha... Marcelo, eu tinha esquecido da bruxa. A bruxa... Ah, a bruxa deu medo. A bruxa dançando com a vassoura deu medo também. É branquela. Verdade. Essa parte foi engraçada. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like e comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. O canal desse doido vai estar aqui embaixo na descrição. Uhul. E o nosso Instagram vai estar aqui na tela. Segue a gente aí, galera. Pelo amor de Deus. Por favor. Então é isso, gente. Um beijo e tchau. Tchau.